E aí programador, tudo jóia? Bom, se você quer saber o que eu fiz para sair do zero como operador de máquina, operador de empilhadeira, para virar um programador, conseguir gravar essas aulas para vocês, participar de diversas empresas como programador pleno, júnior, sênior, especialista, arquiteto. Então se você quer saber um pouco dessa minha história, o que eu fiz na minha jornada para chegar onde eu cheguei, tem um link aqui de um webinar que eu preparei para que você possa assistir e espero que possa te inspirar. Vejo você lá! Então, para a construção do nosso WebSocket, eu vou estar utilizando o Action Cable do próprio Rails, tá? Então, Action Cable, Rails. Eu não vou entrar muito no detalhe de como funciona, eu gravei uma aula exatamente sobre o WebSocket, mas eu vou explicar alguns pontos conforme eu for construindo. Então, basicamente, o WebSocket é um canal de comunicações que fica aberto o tempo todo, então é como se fosse um request HTTP, só que ele não termina desde que a pessoa esteja inscrita nesse canal. Aqui tem a terminologia da forma como se cria ele, né? Tipo, o consumidor é o próprio cliente, o channel é o canal de informações de onde vai estar sendo transmitida a informação para aquele cliente que assinou aquele canal. O subscriber é o próprio consumer depois de ter assinado o canal. PubSub é o ato de você publicar e se inscrever no canal. e o broadcasting é realmente o envio dessas informações via o canal. Tá, aí eles têm aqui uma forma, na verdade, essa aqui é o server-side, né? Ele tem uma forma de você se conectar. É, aqui ele não está fazendo nada, na verdade, ele só está validando o cliente aqui, que a gente pode utilizar, se a gente quiser uma verificação de usuário nesse ponto. Eu não vou utilizar isso, então eu não vou nem entrar muito em detalhe. Mas basicamente a gente vai criar um canal que herda desse Action Cable aqui. Essa sintaxe do Action Cable para o WebSoft é uma coisa bem no Rails, tá? Então não vai ser, todo local que você vai usar o WebSoft vai ser da mesma forma. Tudo bem que agora estão meio padronizados, mas isso não quer dizer que seja da própria, ou seja, da própria ferramenta do WebSoft. Então eu vou estar criando um canal que vai herdar esse Action Cable Channel. Deixa eu sair do meu console aqui. Aí para fazer isso eu vou usar um próprio gerador do Rails, tá? Então, Rails Generate Channel. Tá, qual a informação que eu pretendo atualizar? Nossa, que interessante se pensa. Deixa eu vir aqui, eu vou entrar como treinador. Então, se vocês lembram, a gente ficou de fazer o WebSoft por causa dessa questão aqui, porque tanto, calma aí, tanto o usuário quanto o treinador, qualquer um dos dois pode atualizar essa informação de termos de treino, né? Então, vocês concordam comigo que se chegar a um ponto em que o usuário, por algum motivo, que ele tenha atualizado o status dele num determinado exercício que ele fez, o treinador tem que ter essa informação para poder instruir ele, né? Então, essa é a informação que a gente vai precisar. Só que aqui tem um porém. A gente pode fazer isso de algumas formas. Nesses pontos, é sempre legal pensar em qual é a forma mais performática de se fazer. Por exemplo, ou, aqui nesse caso, se a gente quiser trazer um dado bem pequeno, a gente poderia fazer uma assinatura por exercício, né? Que seria, eu acho, o nível mais baixo aqui de informação que a gente tem. Então, se a gente, literalmente, aqui dentro do componente de exercício fizesse uma assinatura, a gente teria essa atualização do exercício aqui em tempo real. O que aqui funciona muito bem. É, na verdade, seria o caso, e aí a gente atualizaria, tipo, eu buscaria alguma referência aqui do elemento, provavelmente tem um ID aqui, se não me engano eu fiz isso. E atualizaria o DOM aqui dessa página também. Só que qual é o problema? WebSocket, pelo fato da comunicação ficar aberta o tempo todo, costuma consumir muito processamento. Então, nesse caso, eu não sei se, não imagino que essa seja a melhor solução. Por quê? Porque a gente vai sacrificar, tipo assim, exigir um pouco menos de base de dados, né? Pelo fato de não fazer uma requisição com tanto volume, e também não tanta memória, pelo fato de o dado que ser transmitido pelo canal não ser tão grande, mas a gente vai obrigar a abrir vários canais de comunicação e ficarem pingando o tempo todo para poder manter essa informação atualizada. Isso aqui, sem contar o caso, que a gente realmente vai perder alguma dessas conexões e não ter mais um dado atualizado. Então, talvez nesse caso não seja a melhor solução. Eu prefiro, nesse caso que a gente está usando um SPA, né? E a gente colocou tudo na mesma página aqui para poder ter essa experiência mobile com o usuário. Colocar apenas uma única conexão, trazer todos os treinos do dia, né? Porque nunca vai ser tanto volume assim, levando em consideração que eu não imagino uma pessoa fazendo tantos treinos no mesmo dia. Tudo bem que aqui a gente só deixou um, mas se tivesse, sei lá, três, quatro, ia ser uns três ou quatro exercícios por treino, e é isso. Nunca se aparaçaria dessa quantidade. Então, o volume, eu não acredito que vai ter um caso que ele vai ser tão grande assim. Então, acho que nesse caso, compensaria a gente realmente vincular o Websoft ao próprio usuário. Show? E aí aqui, como isso aqui a gente já está dentro da página do treino, certo? A gente está no treino e no exercício do treino. A gente tem que fazer essa busca e aí atualizar as informações dos treinos. Mas é só essa questão de buscar isso via JavaScript. Tá. Aí, como fazer isso? Então, voltando aqui para o Rails. Primeiro, a gente vai gerar nosso canal. O nome aqui não importa, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, Progresso Treino. Ele vai gerar um arquivo aqui para mim. App Channels. Progresso Treino. Certo? E aqui, ele vai ter dois métodos. O Unsubscribe e o Subscribed. Que é, literalmente, a ação que ele vai tomar caso a gente se inscreva ou caso a gente se desinscreva do canal. Eu não vou colocar nenhuma ação numa Subscribed. Vou ter um stream apenas de Describe. E aí, para a gente fazer esse stream, né? Informações. A gente tem duas formas. Pelo menos, utilizando o Action Cable. Deixa eu voltar aqui na documentação. Deixa eu copiar isso aqui. Uma é para esse stream from, que ele, literalmente, recebe uma string que vai ser a sala que a gente está criando. Posso dizer assim. Dentro do canal. É uma referência, tá, gente? Eu falei sala, mas é como se fosse realmente um identificador para a gente poder saber em qual referência dentro daquele canal aquele cliente está se conectando. Aquele usuário, ou o que seja. Esse stream from, então, vai receber uma string e aí, quando a gente for divulgar esses dados, a gente vai passar esse string, certo? Ou a gente pode usar o string for. Que aqui ele usa uma sintaxe bem própria do Ray, onde ele pega a própria instância que a gente buscou para um parâmetro enviado na inscrição e utiliza ela para poder fazer essa referência. Aí, até legal, que a gente pode utilizar o próprio aqui, ó. O próprio canal vinculado à referência para poder divulgar a informação. É, é legal, mas a gente acaba fazendo uma requisição a mais na SQL que eu acho totalmente sem necessidade. O código fica mais bonitinho e tal, mas eu não vejo motivo plausível para fazer isso. Tudo bem que o dado aqui realmente é bem pequeno, mas é sempre legal ficar sempre pensando em uma otimização, né? Então, eu vou escolher essa forma aqui mesmo. Uma aqui. Eu até poderia procurar pela instância, mas como eu vou utilizar no Yacht, no Rails, acho que não seja tão legal. Então, vou usar esse string for o nome aqui mesmo. Ah, eu já tinha até deixado aqui. Vou colocar aqui o nome. Progresso Trainer e vou receber uma referência de ID. Pode ser. Porque eu vou fazer isso aqui vinculado ao próprio usuário, tá? Tá. Beleza. Então, só isso aqui, a gente já tem o suficiente para se inscrever no canal. Ah, eu falei só isso aqui, mas ainda tem algumas coisas. como? Normalmente, quando você está construindo uma aplicação monolítica no Rails, você nem precisa configurar isso, tá? A não ser em ambiente de produção. Mas, como a gente está com o front-end separado, aqui, Environment Production, eu vou pegar uma informação que está aqui. Aqui. A gente também precisa habilitar isso aqui em ambiente de desenvolvimento. que é o que? É a rota. Na verdade, eu só vou precisar habilitar isso aqui por causa que eu vou estar rodando a minha porta 3001, tá? Se fosse na porta 3001 não tinha necessidade. Mas, então, a rota aqui vai fazer referência ao Action Cable, tá? Aqui é só WSS. WSS é para quando você está usando o certificado SSL. Que é igual no HTTP, só que isso aqui é vinculado a WebSocket. Então, aqui. Ah, porém, isso aqui está no ambiente de produção, né? Isso aqui eu não vou usar por enquanto. Então, aqui. Isso aqui mesmo. Aqui no ambiente de desenvolvimento. Eu vou colocar aqui o localhost 3001. e aqui é quem está permitindo se conectar nessa rota do localhost, né? Eu podia colocar aqui. Isso aqui aceita tanto uma string quanto um array quanto uma regex, tá? Então, vocês podem usar de qualquer forma que vocês quiserem. Por exemplo, vou colocar aqui uma regex. Se eu quiser chegar aqui e colocar http 2. barra barra localhost e aí qualquer caractere à frente. Então, ele aceitaria qualquer localhost se conectar aqui. Que já resolve pra gente. Então, é só essa configuração aqui pra gente poder realmente ter permissão de acessar o nosso cable, né? O que mais? Tá. Aí eu já criei o meu canal. E... Tá. Por enquanto, eu vou deixar só assim. Daqui a pouco eu volto aqui no Raze.